A FGM, empresa com mais de 20 anos de liderança no mercado odontológico, presente em mais de 100 países e segue inovando. Há mais de 6 anos, pesquisa e desenvolve uma nova solução em reabilitação oral. Parque Fabril dedicado, reunindo o que existe de melhor na tecnologia mundial para a produção de implantes e componentes. Após extensa validação, fez jus ao selo de qualidade suíça de produção, surpreendendo por ser a primeira a inspecionar metricamente 100% dos produtos fabricados. Arxis rompeu paradigmas, colocou professores e alunos para refletir sobre novas possibilidades, propôs e provou que é possível fazer mais e melhor pelo planejamento, estética, função e saúde. Ela é bastante autodidata no ponto de vista de utilização dos instrumentos. Os instrumentos são todos à mão, além do visual, que é bastante elegante. É um kit cirúrgico bastante elegante, que salta as vistas pelo bom gosto. Quais as vantagens de usar Arxis? O sistema Arxis veio para ser versátil e simples, onde nós temos a possibilidade de uma única fresa fazer o preparo do sítio para receber o implante. Brocas FGM. Potencial para perfuração única. Coleta óssea. Limitador de profundidade e intercambiável. Grata satisfação em saber que FGM realmente é um implante de tampa no mercado. Implante Conimorse de verdade. Selamento bacteriano. Maior segurança para suas reabilitações. Diferente dos outros sistemas, que têm pilares com angulações pré-estabelecidas, o sistema Arxis permite que a angulação seja individualizada frente às necessidades de cada caso clínico. No momento da cirurgia, com o retalho aberto, eu posso adaptar meu componente protético personalizado de 0 a 20 graus para a inclinação que for mais interessante. É lógico que a possibilidade de personalizar um componente protético é realmente a grande inovação, é onde todo mundo está conectando. Um sistema de implante que é único, que apresenta soluções únicas para cada paciente. Então a personalização da angulação do componente protético realmente veio para mudar a forma do implante odontista trabalhar. O planejamento em suas mãos. Na era da estética rosa, o Arxis é a solução que lhe permite os melhores resultados. Busque a melhor ancoragem para seu implante, ciente que terá a possibilidade de personalizar o componente protético, atingindo os melhores resultados. Uma facilidade de logística e de armazenamento no consultório, por exemplo, isso faz com que o tratamento em si se torne mais rápido. Eu diminuo a quantidade de investimento que eu preciso fazer nesse sistema e eu consigo um resultado muito satisfatório, porque também eu minimizo as trocas de componentes. Então com menos investimento, com menos estoque, eu consigo muito mais possibilidades. Ele diminui o número de peças, ele reduz a logística da clínica. Aumente sua competitividade. Implante uma macrogeometria única para todas as densidades ósseas. Brocas minimamente invasiva. Maior eficiência cirúrgica. Cicatrizadores. Componentes multifuncionais. Componentes protéticos. Chega de estoque. Componentes personalizados. Resultados únicos. O sistema Arxis é inovação baseada em conhecimento científico. A maior revolução da implantodontia dos últimos anos, principalmente prótese sobre implante. É a praticidade e a flexibilidade protética aliada aos sistemas de prótese sobre implante. Podemos dizer que o Arxis é um sistema inovador e facilitador no dia a dia do cirurgião e do protesista. Não é só um sistema novo. É um novo sistema. Um novo conceito. Inovação e praticidade. Cientificamente comprovado. Simplicidade e multifuncionalidade. Perfeição estética nas suas reabilitações. Simples e versátil. Inovação e praticidade. Primeiro, praticidade. Segundo, autenticidade do sistema. E terceiro, que é uma parte científica muito bem programada. Que a FGM não faz nada que não seja uma coisa bem feita, importante para a área aloncológica. E tudo isso com as melhores condições de mercado. Chegou a sua vez. Surpreenda-se.